Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e mais uma excelente notícia começa hoje o 13º salário liberação para aposentados e pensionistas da antecipação veja aqui a sua data e se você tem direito a essa antecipação antes disso se você é novo aqui eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificação e INSS passo a passo o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil reforma da previdência, pente fino do INSS, auxílio emergencial, PIS, PASEP, FGTS, seguro desemprego tudo você tem aqui em primeira mão, saiu um direito seu a gente posta aqui para você e para acompanhar basta você se inscrever, ativar o sininho de notificação e já deixar um joinha aí para que o YouTube sempre leve o nosso conteúdo para você se inscreveu? Então vamos ao que interessa 13º salário começa hoje a liberação para aposentados e pensionistas veja aqui as datas aposentados e pensionistas do INSS começarão a receber a partir desta sexta-feira, hoje, 24 de abril a primeira parcela de antecipação do 13º salário o pagamento tem início hoje e vai até o dia 8 de maio a antecipação é uma das medidas anunciadas pelo governo para combater a crise causada pela pandemia do coronavírus a data do pagamento varia de acordo com o valor e com o número final do benefício excluindo-se o dígito mais a frente a gente vai explicar para você os primeiros a receber são os que ganham até um salário mínimo ou seja, R$ 1.045 agora em 2020 quem ganha acima do mínimo receberá a partir de 4 de maio a primeira parcela corresponde a 50% do valor que você recebe mensalmente a segunda parte do pagamento, que tem o desconto do imposto de renda para quem paga cairá na conta entre 25 de maio e 5 de junho tem direito ao pagamento antecipado os segurados que recebem aposentadoria, pensão, auxílio doença, auxílio cidente, auxílio reclusão se o benefício está programado para acabar antes do dia 31 de dezembro de 2020 o segurado receberá o valor proporcional segundo o INSS, 30,7 milhões de beneficiários receberão a primeira parcela do 13º equivalente a R$ 23,7 bilhões em geral a antecipação do 13º acontece no segundo semestre a segunda parcela normalmente chega no pagamento de dezembro mas esse ano está diferente por conta da pandemia confira então o calendário de pagamento as datas de pagamento variam conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício sem considerar o dígito por exemplo, se o número é 123456789 dígito zero você vai considerar aqui o número 9 desconsidera o que vem depois do traço é o número aqui antes do tracinho então, verificou qual é o seu número basta você saber agora se você ganha até um salário mínimo ou mais que um salário mínimo a primeira parte do 13º correspondente a 50% do valor do benefício vai cair para quem ganha um salário mínimo até um salário mínimo e que tenha final 1 no cartão lembrando o número que vem antes do dígito hoje, dia 24 de abril para quem tem final 2 27 de abril, segunda-feira para quem tem final 3 28 de abril final 4 29 de abril final 5 30 de abril final 6 4 de maio final 7 5 de maio final 8 6 de maio final 9 7 de maio e final 0 dia 8 de maio isso para quem ganha até um salário mínimo 1.045 reais em 2020 para quem ganha acima de um salário mínimo mais de 1.045 reais pode ser 1.045,50 centavos já entra nessa nova tabela final 1 e 6 são dois finais para uma mesma data a partir de 4 de maio finais 2 e 7 a partir de 5 de maio finais 3 e 8 a partir de 6 de maio finais 4 e 9 a partir de 7 de maio e finais 5 e 0 a partir de 8 de maio segunda parcela segunda parcela também já tem data mas ela tem o desconto de imposto de renda para quem paga o valor cai na conta na mesma data do pagamento referente ao mês de maio para quem ganha até um salário mínimo 1.045 reais em 2020 e tem final 1 no cartão a partir de 25 de maio final 2 26 de maio final 3 27 de maio final 4 28 de maio final 5 29 de maio final 6 1 de junho final 7 2 de junho final 8 3 de junho final 9 4 de junho e final 0 dia 5 de junho para quem ganha acima de um salário mínimo lembrando pode ser 1 centavo a mais 1.045 e 1 centavo já entra nessa nova tabela finais 1 e 6 a partir de 1º de junho finais 2 e 7 a partir do dia 2 de junho finais 3 e 8 a partir do dia 3 de junho e finais 4 e 9 a partir do 4 de junho por fim final 5 e 0 a partir do dia 5 de junho e aí encerra a antecipação do 13º novembro e dezembro não tem mais nada porque já antecipou tudo agora certo pessoal esse vídeo vai ser de grande ajuda para muitas pessoas então já compartilhe aí se você ainda não deixou o joinha deixa o joinha para ajudar o nosso trabalho muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo